Seguinte rapaziada, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale, mano E dessa vez a gente tá aqui de novo com aquele mesmo esquema de gravar com o celular em cima do telhado Porque, mano, a gente não tem net, ontem eu esperei internet o dia inteiro Fui tentar fazer live, peço desculpa a vocês que eu não consegui fazer live, velho E acabou, mano, que minha internet só voltou a funcionar mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã Que eu tava até editando um vídeo de GTA Royale e eu fui tentar entrar e foi, né? Mas aí, mano, era muito tarde, acordei agora também, não tem internet Então eu peço desculpa a todo mundo porque a gente tá fazendo aquele burocracia todinha Pra poder só gravar aquelas gameplays pra vocês, beleza? Esse cara é foda! Então vamos que vamos, eu vou tá jogando aqui o Clashzinho pelo iRola, beleza? Então vamos que vamos, né, meu parceiro? Pra vocês verem, mano, só por essa força de vontade, já merece aquele like de vocês Porque tá complicado, tá complicado Eu queria tanto jogar esse desafio maluco aqui Vamos jogar encomenda real expressa então Eu vou botar aqui, mano, eu vou jogar já direto com o meu deckão que eu tô jogando aqui Que é o deck de log Eu já tô vendo que vai cair toda hora uma encomenda real, só não sei aonde Beleza Vamos aqui defender então Vamos tentar puxar essas encomendas pra cá Aí a gente joga como? No pique, né, meu? Como que vamos? Vou aproveitar Como que vamos? Tentar puxar a encomenda, né? Encomenda do satanás Beleza Mano, eu acho que a gente jogou bem aqui A encomenda dele vai ficar ali pra trás A gente vai botar nosso Nossa, mano, o cara tem flecha e tem tronco, né? Tá, beleza Vou botar aqui, ó, espírito de gelo só pra se planeio Não tem muita coisa pra gente fazer Engraçado que bagulho Que moça, mano Que hit kill é esse do mago, velho? Aí, aí quebrou o nosso rolê, mano Quebrou a nossa expectativa aqui, porra Olha aí Gastou a flecha Vai gastar o tronco agora, né? Ah, mano, vai Esse cara tá com tanta tropa assim De... Matou o mago? Matou o mago e já levei um pouco de dano na torre, hein? Beleza Vamos Olha que delícia, velho Eu acho que ele não vai ter tronco agora, não Tá ligado? Mano Ele não tinha flecha ali no momento Na hora Aqui, ó Não preciso nem... Nem brincar com ele Nossa, mano Foi muito bom isso Ele vai botar flecha Não botou flecha? Então Toma Troncado A gente tá levando ele de grangão Galinha Deixe o papo Meu parceiro Tá indo bem demais Nicão 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 Que que isso, Nicão? É só botar Agora Como assim, Nicão? Como assim, Nicão? Beleza Olha a torre dele O famoso Beleléu, meu parceiro É isso É isso Tá complicado Porque o cara tá começando a jogar o Blade Blade dele aí, mano Olha Olha Opa Opa Eu vi um foguetão ali levando a torre Eu vi um foguetão levando a torre Olha aí, tropa de elite Vamos que vamos, tropa É isso, cara Nossa Até desfocou Desfoca não Desfoca não Olha assim, porra Baratinho o passe, né Sete dólares Sete dólares Baratinho Aí você vai comprar o passe Ó Mano Tá muito caro Não tem noção como que tá caro esse passe Sete dólares Dá mais ou menos Trinta conto, velho A galera deve estar comprando o passe em reais É possível Bando de burguês, safado Bom, rapaziada Então vamos que vamos O áudio deve ter mudado um pouco aí A gente vai pra nossa segunda batalha aqui Agora Vamos dançar a dança do Se eu ganhar a próxima, hein Ah, é Não pode falar essa palavra Por um Ah, é Não pode falar essa palavra Por um Por um Não pode falar Por um Não pode falar Por um Não pode falar Eu preferi que o cavaleiro Tivesse batido na voltinha Meu Deus meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara, eu concentrei o Charizard aqui, não deu muito esse aço não, cara, estrupou a minha torre, mano, vai botar tronco, jogada ruim, as jogadas que eu faço, velho, eu não consigo entender as vezes as jogadas que eu faço, porque toda vez que eu tô pensando que eu vou ganhar, mano, eu perco, é incrível, pô, ó, esse funetônio, foi sadio, tá, vai vir pra caraca, olha aí, vai, 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 tá lá atrás mesmo, deixa eu ver aquele link, olha aí, errou, hein, vai perder a vida, vai perder o nome, olha aí, nossa, mano, que timinho, hein, vou botar aqui, vou botar logo o salão, vai, 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 vai Vamo que vamo Vamo lá A nova tava aqui hein Vamo Vamo Primar To Ta Da dano E E E em Meu Deus do céu, agora eu fiquei na minha jogada, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, eu queria dançar um f***. Vários, velho. Espera aí, eu tava jogando push? Nossa, mano, eu sou uma anta, velho. Eu tô jogando desafio, eu tô jogando push. Esse cara é xarope. Tá jogando desafio, eu tô jogando push, burrão, burrão, animal. Beleza, vamos lá, vamos que vamos. E aí E aí E aí E aí mano olha como é que essa mulher que tem a pelu ela é muito boa, esse deck desse cara aqui vai trunchar a gente, eu já to querendo não ta dando vamos tomar um hit ali um trocador do satanás esse deck aqui ta bem chato em beleza sai desse dedo sai da puta o que vamos ainda tem uma chance esse cara joga muito joga muito não o cara ta jogando muito certinho mano como assim velho olha o arqueiro mágico dele oooow galera bom jogo pode deitar o cabelo pra você perder o 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